Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo de mensagens canalizadas, então o que essa pessoa tem para falar para você? O grupo 1 é o Modern Witch Tarot, o 2 é o Tarot do Osho, o 4 é o Egípcio, desculpa, o 3 é o Egípcio, o 4 é o Hyderweite e o 5 é o Tarot de Marsella. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fico pensando todas as noites em você, em tudo o que eu queria ter falado e eu não falei ainda. Eu sei que a nossa história é complicada, eu sei que eu gosto de controlar as coisas e eventualmente te coloco numa situação difícil. Eu sei que eu faço você competir, eu faço você competir com as pessoas, mas é porque eu não tenho boas ideias, eu realmente estou num lugar de desespero. Tudo o que eu faço parece que não dá certo e você aparece de uma maneira tão decidida, você tem tantas ideias próprias e que funcionam porque você é uma pessoa tão determinada. Eu penso tanto em você, tanto em você, eu me arrependo de ter colocado você em tanta situação difícil. Você é uma pessoa que tem um valor incrível e eu nunca deveria fazer você sentir o contrário. Eu realmente estou num lugar de muita escuridão. Eu acredito muitas vezes que as pessoas que são bonitas é que tem um valor na vida. Então eu tento trabalhar o meu corpo, eu tento ser uma pessoa atraente porque eu acho que assim eu vou encontrar felicidade. Mas tudo que eu encontro é tristeza, solidão, abandono. Parece que ninguém nunca me valoriza e por isso eu tentei te desfazer, por isso eu tentei fazer com que você pensasse que eu não tinha tanto valor. Me desculpa mesmo, eu não faço ideia do que eu faço muitas vezes. Nenhum dos meus sonhos deu certo, nenhum dos meus sonhos. E eu fico com essa mentalidade aqui de vítima e acabo tentando diminuir as pessoas ao meu redor. Mas eu sei que eu agi de uma maneira injusta muitas vezes e eu estou recebendo muitos dos tratamentos errados que eu já te dei. E hoje eu consigo enxergar um pouco mais isso. Mas eu estou num processo, eu ainda não acordei muito bem. Eu estou construindo uma ideia, eu estou tentando trabalhar a minha autoestima, mas eu ainda tenho pesadelos à noite. Eu ainda desconfio de que eu não tenha tanto valor. E você durante muito tempo foi a única pessoa que encontrou um valor em mim. E eu não soube aproveitar essa oportunidade. Eu de fato não valorizei a estrutura que você me oferecia. E agora eu realmente preciso aceitar que as coisas não deram certo, que as coisas terminaram. Eu realmente sei que eu errei com você e eu realmente estou muito arrependido. Eu tomei vias, eu fiz escolhas erradas. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que a minha vida toda é uma bagunça. A minha vida toda é uma bagunça. Você me perdoa. Me perdoa, por favor, para eu ficar livre, para eu me sentir livre. Eu preciso que você me perdoe. Eu tinha algo especial e eu não soube valorizar mesmo. Eu enxergo você como uma pessoa incrível. Não é a primeira vez que eu desaponto alguém, mas eu não sei o que fazer da minha vida. Então, por favor, continue sendo uma pessoa mais evoluída do que eu. Uma pessoa que tem mais sabedoria. E tenta aceitar que eu errei, mas é porque eu não tenho noção do meu próprio valor. Não é porque eu não gosto de você ou porque você não tem valor. Na verdade, a vida está mostrando o quanto você tem valor e o quanto eu estraguei as coisas. E eu só posso pedir desculpas mesmo. Grupo 2. O que essa pessoa que você está pensando gostaria de te falar? Ou o que alguém tem para te falar? A gente tem tanta afinidade. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que tem tantos gostos em comum comigo. E mesmo sendo tão diferente. Mesmo a gente tendo nascido em famílias diferentes. A gente se dá tão bem. Eu realmente teria a sua amizade, a sua presença por um longo período de tempo. Você, sem dúvida, parece que saiu de um sonho. Eu acho que eu sonhava em conhecer alguém assim desde sempre. Eu só não entendia. Demorou muito para eu entender até você aparecer na minha vida. E eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Você é incrível. Você é incrível. Você é incrível. E às vezes eu tenho alguns pensamentos que me levam para trás. Eu sinto que eu não quero errar com você. Eu não quero errar. E eu não quero que você me abandone. Eu não quero que você me abandone. E às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de ser abandonado. É. De ser abandonado. Às vezes eu tenho medo que você simplesmente vai embora. E que isso tudo que parecia um sonho acabe. Será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Por favor, realmente, não vá. Não se mude. Não mude de casa. Não mude de lugar. Não vá. Não faça essa viagem. Não se afaste de mim. Porque você é tudo que eu realmente sempre quis para a minha vida. Você traz uma sensação de completude. Eu me sinto tão... Eu me sinto uma pessoa inteira com você. E eu não gostaria que você fosse embora. Eu sei que você tem alguns objetivos para fazer. Eu sei que você tem que seguir a tua carreira. Seguir a sua vida. Seguir os seus planos. Eu sei que você gosta de conquistar muitas coisas. Você está sempre olhando para novos horizontes. Mas eu espero que nessa caminhada você não me abandone totalmente. Você é incrível. Eu vejo fertilidade. Eu vejo tudo em você. Eu nem consigo entender como você consegue ter tanto tempo para fazer tudo o que você faz. Como você consegue fazer com que cada coisa floresça mesmo. Com que todos os seus planos acabem vindo, se tornando reais. É porque você sempre libera aquilo que não funciona para você, né? Você sempre libera aquilo que não funciona para você. Então, você encontra muita liberdade. Você é incrível. Eu não sei nem o que dizer. E eu acho que você merece tudo o que você realmente tem hoje na sua vida. Todas as experiências legais. Todas as viagens que você já fez. Porque o seu passado foi muito complicado. E eu sei disso. Eu sei disso. E você sempre supera, né? Você supera todos os seus problemas de saúde. Todas as vezes que as pessoas te tratam mal. Você é uma pessoa que está sempre superando. E eu admiro muito isso em você. E eu gostaria só que você não saísse da minha vida mesmo. Porque eu acho que eu nunca senti isso que eu sinto com você, com mais ninguém. Eu carrego um certo fardo. Porque as vezes parece que eu fiz tudo. Que eu entreguei tudo de mim. Mas que não é suficiente. Eu enxergo você como uma pessoa tão acima, tão além. Que eu acho que eu não sou suficiente para você. As vezes eu fico meio sem saber o que fazer. Eu queria só que você me falasse. O que você quer? O que você quer que eu faça? Me fala o que eu faço. Me fala. Me fala o que eu faço. Eu não quero mais ter o controle das coisas. Se eu, de fato, coloquei uma máscara para você. Se eu coloquei uma máscara e dizia que você não cabia na minha vida. É porque eu não cabia na sua. Eu não quero mais viver uma sociedade sem sentido mesmo. Eu quero fazer o que o meu coração manda. E o meu coração está completamente com você. Eu sinto que a gente, de verdade, nasceu um para o outro. É uma sensação. Talvez eu nunca te fale. Talvez eu nunca te fale. Você acredita nisso? Eu acho que eu nunca vou falar sobre isso. Porque eu ainda não estou totalmente na espiritualidade. Eu realmente preciso acreditar, ver para crer. Mas eu sinto que você é uma metade minha. Eu realmente sinto que você me completa. E eu queria muito, eu queria muito simplesmente poder te levar para um outro lugar, fugir com você. Ter uma vida bem simples. Seria suficiente. Eu não tenho outras ambições na minha vida nesse momento. Eu simplesmente queria ter um final de semana com você, um momento com você. Eu sou uma pessoa simples. Não parece, não parece. Mas eu sou uma pessoa simples e eu queria ter algo. Simplesmente poder fugir com você. Simplesmente. Simplesmente. Eu não quero mais viver numa situação de ir e voltar. Eu quero algo sólido. Eu não quero mais ter que viver com algumas ansiedades. Ter que viver com algumas ansiedades. Você é de fato uma pessoa que traz luz para mim. E parece que quando você fica fora, eu fico um pouco... Na minha cabeça eu fico um pouco bagunçada. Você traz muita cura na minha vida. Muita cura. E eu sei que se você realmente foi embora e nunca mais vai voltar, se você não tiver mais presente na minha vida, tudo bem. Pelo menos eu tenho muita gratidão de ter vivido, de ter aproveitado da sua generosidade. De ter conseguido um tempo com você. Eu tenho muita gratidão mesmo por tudo que você já fez por mim. Grupo 3. O que essa pessoa quer falar para você? O que essa pessoa quer falar para você? Eu estou tentando me afastar. Eu estou tentando ficar um tempo na praia. Eu estou tomando banhos mais demorados. Eu estou tentando superar muitas coisas. Eu tenho alguns problemas para resolver. Eu, sem dúvida, preciso transformar muito a minha vida. Ultimamente eu tenho bebido muito. Ultimamente eu tenho escapado demais da realidade. Mas porque muita coisa não faz sentido para mim. Muita coisa está injusta. Muita coisa... Eu tenho muito problema na minha vida. E eu estou tentando... Eu estou tentando me equilibrar. Eu estou tentando me equilibrar. Esse momento, essa fase da vida está sendo muito bom. Eu estou bem isolada. Eu estou me isolando muito da vida. Eu sei que eu guardo alguns segredos. E talvez eu nunca revele eles para você. Eu já guardei muita coisa que eu deveria ter te dito. Eu já guardei muita coisa que eu deveria ter te dito. Mas... E aí? O que você ia pensar sobre mim? Eu, na verdade, queria muito te dar o mundo. Eu queria... Eu queria... Que todo mundo ficasse feliz. Eu queria que todo mundo ficasse feliz e não tivesse problema. Então, eu prefiro esconder algumas coisas que podem prejudicar. Eu não gosto de ver conflito. Eu queria que todo mundo... Eu queria que o mundo fosse um pouco mais justo. Então, eu estou um pouco mais em isolamento mesmo. Porque eu preciso entrar no equilíbrio mental. E... Algumas coisas têm me agradado muito. Eu tenho feito alguns trabalhos sociais. Eu tenho feito... Eu tenho ajudado algumas pessoas. E isso tem me ajudado a ter mais ali... A confiar mais na humanidade. E até a ser uma pessoa mais confiável na humanidade. Então... É isso. É por isso que eu estou mais distante. Eu sei que eu já fui uma pessoa que gosta de aparecer. Mas é porque eu ainda não tinha noção do que que... Do que que importava muito na vida. Então... Quando eu estou bem, eu realmente gosto de aparecer. Eu gosto de ir para festas. Eu gosto de estar ali curtindo. Eu gosto da... Enfim. Eu gosto até mesmo do carnaval. Eu gosto de... De aparecer. Mas eu tenho um lado meu que é muito secreto. Porque eu tenho pensado tanto sobre as coisas. Eu acho que... Com as últimas perdas que eu sofri... Eu, de fato, quero contribuir mais para a humanidade. E eu não quero ser uma pessoa superficial. Eu sei que eu já agi... Já agi muitas vezes assim. Mas... Eu não quero mais. É... Eu queria mesmo... Muitas vezes eu penso até em filhos. Eu penso em como... Se eu tivesse filhos, eu não saberia muito bem como cuidar. Será que... Será que eu cuidaria bem... Dos meus filhos? Dos nossos filhos? Eu, de fato, não sei. Eu fico pensando muito no que poderia ter sido. E hoje eu quero ser uma pessoa super generosa. Talvez eu não tenha sido tão... Talvez eu não tenha sido uma pessoa generosa com você. Mas é porque era outra fase. Eu... Eu mudei mesmo. Eu mudei mesmo. Eu acho que você nem... Nem me reconheceria mais. Se eu batesse na sua porta. Você nem ia me reconhecer mais. Eu sou uma pessoa... Um pouco secreta. Eu tenho um duplo. É um pouco difícil me entender. Eu sei que é um pouco de... É um pouco difícil me entender. Eu realmente enxergo uma vida com você. Eu enxergo uma vida com você. Mas eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. Eu já até comecei uma terapia. Eu já até busquei alguns aconselhamentos. Mas eu não sei como tornar isso possível. Eu tô diferente. Será que você acredita em mim? Eu penso demais. Às vezes eu não sei realmente como agir. E essa fase de isolamento é muito importante. O que você acha de você falar comigo? Eu acho melhor você falar comigo. Eu fico aqui observando. Tentando observar de longe como é que tá a sua vida. Mas saiba que... Eu quero que você esteja muito bem. Eu desejo... Muitas coisas boas pra você. Grupo 4. Grupo 4. Grupo 4. Grupo 4. Eu não tenho certeza se aqui é um bom investimento. Eu não tenho certeza se eu devo dar um passo a mais, se eu devo retirar a minha ideia de estar com você. Eu tenho muitas dúvidas. Você é uma pessoa super, super carinhosa. Você é uma pessoa que sempre me recebe de braços abertos, mas eu sou uma pessoa que gosta de estabilidade. Mas talvez não nesse momento, porque quando eu quiser vai ser algo muito sério. Eu tenho grandes ambições, eu tenho grandes planos. Eu realmente tenho vontade de viajar o mundo, de ter o meu negócio, de ser completamente independente. Mas eu não acho que eu sou a melhor pessoa para você. Talvez você realmente precise buscar outra pessoa, porque eu ainda estou em crescimento. Eu ainda estou tentando entender como fazer algumas coisas na minha vida. E eu gosto de trabalhar de uma maneira um pouco mais solitária. Eu não estou pronto para oferecer um compromisso. Eu realmente, tudo que eu ganho, eu invisto em mim. Tudo que eu faço, eu retorno para mim. Eu não sei, eu não quero te enganar nem nada. Você é uma pessoa incrível, mas eu quero a minha liberdade. Eu tenho uma ligação forte com a cultura árabe. Eu tenho uma família que tem uma ligação forte com a cultura árabe. E muitas vezes eu tenho uma ideia mais tradicional das coisas. Ao mesmo tempo que eu quero a minha liberdade, eu quero as coisas de uma maneira um pouco mais tradicional. E no tempo certo. No tempo que eu acho que é certo. E eu vejo que você tem tantas oportunidades, tantas pessoas gostariam de estar com você. Mesmo pessoas amigas, pessoas que eu conheço, dariam tudo para estar com você. Eu nem entendo quando você me dá bola, por quê? Por que que você daria o seu tempo para mim? Eu estou muito ainda com a cabeça em como fazer a minha vida ser de total liberdade. Eu queria mesmo conquistar muitas coisas no mundo. Eu tenho uma energia um pouco impulsiva. Eu não quero que você entenda as minhas atitudes como algo a mais. E eu sei que você já percebeu isso. Você já colocou barreiras ali bem fortes. E... Enfim. Eu te dou razão. Mas eu penso muito em você. Eu vislumbro. Eu vislumbro que... Você seria uma pessoa incrível para estar ao meu lado. Eu sei que... Você já deve ter... Se interessado por outras pessoas e... Eu já estou ficando para o seu passado. Mas eu ainda penso em você. Eu ainda penso muito em você. Será que um dia eu falo isso para você? Será que um dia eu admito que eu amo você? Desculpa por deixar essa tradição entrar na minha vida. E se colocar entre a gente. Desculpa por realmente não... Não me sentir já... Uma pessoa totalmente preparada. Eu sei que eu faço algumas coisas erradas. Mas eu não sou tão arrependido por isso. Eu não quero ver você mal. Mas eu não sinto tanto arrependimento assim. É, eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa. E já perdi muitas oportunidades por isso também. Eu gosto muito de você. Mas eu gosto muito mais da minha liberdade. Parece que eu vou ter que lidar com isso na minha vida, né? Parece que eu vou ter que lidar então com essa dúvida eternamente. Se eu deveria ter te perseguido um pouco mais. Se eu deveria ter... Se eu deveria ter... Investido mais em você. Grupo 5. Opa! Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. A gente tinha tudo A gente tinha tudo Pra dar certo E acho que a gente deu certo Durante muito tempo A gente deu certo Eu gosto muito de todos vocês Eu gosto muito da sua família Eu gosto muito de você Eu acho que a gente acabou colocando Algumas coisas no meio Entre a gente Mas é porque a gente já viveu tanta coisa Que é natural Que tenham altos e baixos E O que a gente tem é muito sólido É muito sólido, tem muitos anos A gente se conhece já no detalhe Eu gosto tanto de você Eu não sei nem o que dizer Eu me sinto Uma pessoa muito segura com você Muito segura Você é uma pessoa completa Inteligente Tem muita beleza Tem um senso de justiça Que é incrível Você dá chances pras pessoas Você não se importa com coisas banais Você é uma pessoa Incrível Eu não tenho O que dizer Eu acho que você nem deveria se preocupar Com outras pessoas, inclusive Você é uma pessoa tão completa Eu vejo você como Como tudo de melhor Que eu já vivi Os melhores anos da minha vida Os melhores momentos Você sempre esteve ao meu lado Como uma pessoa Muito amiga Como uma pessoa confidente Você é incrível Eu acho que você nem é desse mundo Você nem é desse mundo E eu aqui O que eu tenho pra te oferecer? O que eu tenho pra te oferecer? Acho que não muita coisa Acho que você conquistou já Tudo que você tinha pra conquistar Você Tudo que você faz é brilhante Na minha opinião Você é a pessoa mais Que tem mais sucesso Que eu já conheci na minha vida Pelo menos pra mim Olha, você mexe comigo Da ponta do meu chapéu Até o dedão do meu pé Você mexe com cada parte do meu corpo Você me ajuda A enxergar em mim O que eu posso fazer Os projetos que eu posso começar Você me ajuda A enxergar O quanto eu posso viver Quantas coisas eu posso criar Como eu posso criar coisas A partir dos meus sonhos E eu acho que Eu não consigo expressar O tamanho da minha gratidão E o quanto eu Me sinto ainda É Uma pessoa tão ligada A você Em todos os níveis Mesmo a gente já tendo Vivido tanta coisa É algo que Não acaba Eu queria que você me desse Uma chance Será que se eu te pedir Você aceita? É, eu sei que a gente Já se deu muitas chances Mas eu confesso Que eu fico te olhando Aqui de longe Eu gostaria de saber Se tá tudo bem Às vezes a gente Se conhece tão bem Mas Parece que Às vezes a gente Se torna ali Um pouco mais estranho Um pro outro A gente tem tanta coisa junto E ao mesmo tempo Parece que tem Uma certa distância Mas quando a gente Se vê Parece que vem Tudo de novo Tudo que a gente Já viveu Você é Tudo pra mim Você é Tudo pra mim E se você quiser Continuar Eu também quero Tchau